Olá, meu nome é Aline e eu sou educadora do Sesc Termas de Presidente Prudente. Hoje eu estou aqui trazendo uma sugestão de treino de curta duração, onde você vai poder trabalhar o seu corpo todo. Este é um ótimo treino para quem tem pouco tempo, mas não abre mão de cuidar da sua saúde. Para esse treino, nós vamos precisar de alguns materiais. Um colchonete ou um tapete, cones ou algum outro tipo de objeto que você possa utilizar para fazer marcações no chão, halteres ou alguma sobrecarga que você tem em casa, uma garrafinha de água, algum outro tipo de peso, relógio ou um celular onde você possa marcar o tempo. Então você pode estar utilizando um aplicativo de celular que faz esse controle. Vamos começar aquecendo as articulações. O ideal é que você repita no mínimo 10 vezes cada movimento. Vamos começar aqui em cima, inclinando o pescoço lateralmente. Sem pressa. Agora nós vamos inclinar para baixo e para cima. Ainda aqui em cima, trabalhando a região dos ombros, pescoço, a gente vai inclinar. Vai virar para um lado e para o outro. Olha bem para o lado, tentando enxergar atrás de você. Braços estendidos, um sobe e o outro desce, vai alternando. Isso. Os dois ombros giram para trás, então eleva, vai lá atrás, volta na frente. Fizemos para trás, agora nós vamos fazer para frente. Então eu venho de trás, subindo, fecho na frente e volto atrás. Fecha, desce, abre. Presta bastante atenção para manter a postura. Então os joelhos relaxados, abdômen contraído, ombros afastados. Agora nós vamos fazer uma movimentação no punho, girando para um lado. Para o outro. Nós costumamos esquecer das mãos, mas hoje nós vamos fazer também esse abre e fecha. solta, trabalhando todas as articulações aqui das mãos. Isso, soltou. Agora a mão atrás da cabeça, lá na nuca. A gente vai abrir bem os ombros, afasta bem. Vai subir o joelho e levar o cotovelo na direção dele. Sobe, volta. Sobe, volta. Dez vezes de cada lado. Isso, a gente mantém essa posição. Agora o joelho vai subir à frente, a gente vai girar o tronco na direção da perna contrária. Então eu giro e levo o meu cotovelo na direção da perna contrária. Dez vezes também. Vou ficar de lado agora para vocês verem. Braços lá na frente, eu vou puxar o braço, o cotovelo fechando lá atrás. E nesse mesmo momento que eu puxar o braço, eu vou subir o calcanhar. Flexionando o joelho. Dez, cada perna. Agora nós vamos colocar um pé à frente e vamos girar para o lado de fora. Ao contrário. Se precisar, pode apoiar aí em algum móvel. Foi por um lado, agora inverte. Aê! Articulações já aquecidas. Bora para a próxima fase. Agora nós vamos começar a suar um pouquinho. Vamos para o nosso circuito, é um mini-circuito na verdade, com exercícios aeróbicos. Onde vocês vão fazer os deslocamentos, as movimentações, por número de repetições. Tá? Então o primeiro exercício, vou mostrar para vocês, falar como que funciona. Que é o deslocamento lateral. Onde vocês vão sair do lado, toca a mão, agachando, toca a mão no cone, levanta, desloca, agacha, levanta e desloca. Quantas vezes? A minha sugestão, pelo menos dez. Vai, volta, vai e volta dez vezes. Já vou falar como é que é o segundo e o terceiro, porque depois nós vamos fazer direto. O segundo, cone do lado, ou a marcação que você vai estar utilizando, vai fazer um deslocamento frontal. Chegou no cone, agacha, salta e volta. Vai de novo. Agacha, salta e volta. Não pode agachar? Não tem problema. Não pode saltar? Faz a marcação do agachamento e sobe, estendendo bem o corpo e volta. Essa é a variação. Segundo. O terceiro. O famoso, bom e velho, polichinelo. Quantas vezes o polichinelo? Não é dez. Polichinelo são vinte. Vinte repetições de polichinelo. Vamos fazer? Vamos me acompanhar? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenha sempre por perto uma garrafinha com água fresca para você se hidratar durante os exercícios. Então não espere sentir sede. Fez uma sequência, na pausa, vai descansar? Toma um golinho de água, o seu corpo agradece. Agora nós vamos para a nossa sequência de seis exercícios localizados. No final, aquele circuito que a gente fez anteriormente, vocês vão repetir. Primeiro exercício, nós vamos fazer um agachamento combinado com uma flexão de cotovelos. Então eu vou agachar e na hora que eu subir eu flexiono o cotovelo. Agacho e flexiono. Essa é a sugestão de pegada, a pegada martelo que a gente fala. Então vou falar só de alguns cuidados. Na hora que descer, mantenha o peso do corpo mais concentrado nos calcunhares. Evita de levar o peso para a ponta do pé porque eu acabo também sobrecarregando o meu joelho. Tá bom? Então a gente vai descer flexionando o quadril, o joelho e o tornozelo e subir estendendo o quadril, o joelho e o tornozelo e flexionando o cotovelo. Quanto tempo nós vamos fazer ou quantas vezes? Lembra que eu falei lá do aplicativo ou do relógio para marcar o tempo? Nós vamos colocar 30 segundos para cada movimento. Com um intervalo de 10 segundos para se preparar para o próximo. Tudo bem? Eu vou marcar aqui no meu relógio. Vou acionar aqui o meu cronômetro e começar o exercício. Vou mudar a posição para vocês verem. Então eu vou fazer de lado. Contrai bem o abdômen. Vou fazer de frente para vocês verem. Aê! Muito bem! Agora nós vamos para o próximo. E eu vou colocar o aplicativo porque ele tem um som. então ele vai ajudar na hora de controlar esse tempo e vocês vão ouvir com a gente. Eu aciono o aplicativo. E nós vamos fazer a elevação frontal e a panturrilha. 30 segundos. Eleva e desce. Abdômen contraído. Olha para frente. E ele me dá o tempo. No intervalo, a gente já vai se preparar para o próximo, que é o estife com a remada. Tá? Então eu vou flexionar o meu tronco e puxar. Flexiona, puxa, estende e volta. Inclinou, puxa, estende e volta. Desceu, subiu, estendeu, voltou. Abdômen contraído. Ombros afastados. E força. Com o aplicativo, vocês já conseguem controlar o tempo de descanso. Então vocês já podem programar o tempo de intervalo. Tudo bem? Agora nós vamos para o colchonete. Eu vou dar duas opções. A primeira, a flexão de cotovelo, aqui ó. Descer, flexionando e estender. Com o joelho no chão. No caso das meninas, as pessoas que estão iniciando. No caso das pessoas mais treinadas e que já estão fazendo, vai fazer com a perna estendida. Como que é esse exercício? Vai fazer uma extensão, puxa a perna um, dois. Desce e sobe, puxa um e dois, tá? Então é uma flexão e extensão de cotovelo para flexão de quadril alternada, direita e esquerda. Durante os 30 segundos, que é a minha sugestão. Vamos lá? Vamos lá? Espera? Se inscreva no canal Vamos pegar os nossos halteres e deitar Isso Nós vamos fazer o supino combinado com o abdominal Braços afastados, cotovelos flexionados Vai empurrar o halter, tirando o ombro do chão Desce E recolhe o braço Sobe, empurrando Desce e recolhe o braço Solta o ar, quando sobe, puxa Descendo Solta Puxa Solta E puxa Mantenha o queixo longe do peito A respiração fluente Muito bom Agora nós vamos para o nosso último exercício Combinado, que é o tríceps testa Com a elevação de quadril Que é esse movimento aqui Então, eu vou descer A minha mão flexionando o cotovelo O cotovelo, o cotovelo fica alto O cotovelo fica alto, apontando lá para o céu E a hora que eu estender o meu braço Eu vou elevar o meu quadril Desce junto Sobe Desce o braço O quadril desce Suba o braço O quadril sobe Contrai bem esse glúteo E cuidado Com a manutenção desse cotovelo alto O cotovelo não vai nem para trás E nem para frente Vamos lá Contrai glúteo Abdômen Mantenha a respiração fluente Nada de bloquear o ar Muito bem E agora a sugestão É repetir aquele circuito aeróbico Que nós fizemos lá no início do treino Finalizamos a segunda vez o circuito E agora a sugestão É um alongamento Para vocês relaxarem Vocês podem repetir o treino completo novamente? Podem E ao final Esse alongamento Que eu vou propor para vocês agora Pernas afastadas Joelhos flexionados Abdômen contraído Entrelaça os dedos das mãos Inverte a palma da mão Vai lá em cima Estende bem Respira Devagar Inclina o tronco Para o lado Para o outro lado Quanto tempo você deve ficar nessa posição? Enquanto for confortável para vocês No mínimo 10 segundos No mínimo 10 segundos Tá? Mas eu sugiro que o ideal seja entre 20 30 segundos Para você aproveitar bem A sensação que o alongamento proporciona Desceu o braço Agora vocês vão estender lá na frente Murcha a barriga Joga um pouquinho as costas para trás Olha lá para baixo Encaixa a cabeça entre os braços Volta O braço cruza O braço cruza na frente do corpo Um dos braços O outro encaixa Puxando esse braço E aí você olha para o lado contrário Vamos inverter Agora a gente vai fazer o outro braço Puxou Olha para o lado Aí Afasta um pouco mais as pernas Estende os dois joelhos Inclina o tronco à frente E vai lá embaixo Relaxa bem o pescoço Solta a cabeça Respira Percebe Alongar toda a parte posterior Da sua perna Coluna Flexiona o joelho Apoia as mãos no joelho Desenrola devagar Solta Fechou Inspira Enche o pulmão de ar Sobe o braço Solta Descendo o braço Mais uma vez Inspira Solta Última vez Inspira Une palma com palma Desce Soltando o ar Espero que vocês tenham gostado da aula Continuem acompanhando o Sesc Nas redes sociais Beijo para vocês Uma vez Minha 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 Tchau, tchau.